Tia da maior economia em chocolates Lacta, Ferreiro Rocher, Nestlé, Garoto, Arcor, Hershey's e muito mais. Oportunidade para sair de carrinho cheio na hora de abastecer o seu negócio ou fazer a alegria da família toda. E com o cartão Atacadão você parcela suas compras em três vezes sem juros nas lojas. Aproveite! Atacadão, lugar de comprar barato. Créditos sujeito a análise e aprovação. Condição para parcelamento em compras a partir de 300 reais. Agora, Band News FM em alta frequência, com Eduardo Frumento. Olá, boa tarde para você ouvinte da Band News FM. Boa quinta-feira para você que chega agora na nossa companhia, você que já estava conosco. Vamos juntos a partir de agora, eu, Eduardo Frumento e você, na atualização do noticiário daquilo que de mais importante acontece no Brasil e no mundo nesta quinta-feira, dia 21 de março de 2024. Você que nos acompanha em qualquer uma das 12 capitais com a presença física do dial da Band News FM para você de qualquer parte do Brasil e do mundo, que está ligado e sintonizado nas nossas redes sociais, no Band Play e também pelo nosso canal no YouTube com as imagens dos nossos estúdios aqui em São Paulo. Hoje, dia de falarmos de cinema com a Flávia Guerra, ela chega mais a partir das 3h40 da tarde. Antes, tem o Eduardo Barão com as notícias internacionais a partir das 3h20 da tarde. Dito isso, convido você a participar conosco, mandar mensagem no nosso WhatsApp. O número é o 11 999-592-100. 11 999-592-100, participação aberta aqui, portanto, no nosso WhatsApp. Vamos agora aos destaques do dia. O ministro Luiz Fux vai julgar o recurso de Robinho no Supremo Tribunal Federal. Quem tem mais detalhes é o Márcio Rocha. A defesa do ex-jogador Robinho aguarda a decisão do ministro Luiz Fux do Supremo Tribunal Federal depois que ele foi sorteado como relator do habeas corpus, que pede que ele só cumpra a pena pela qual foi condenado na Itália após encerrar todas as possibilidades de recurso. Além disso, os advogados também pediram que ele aguarde, em verdade, a resposta aos apelos sobre o caso. Por nove votos a dois, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça homologou a pena de nove anos de prisão pelo crime de estupro coletivo que Robinho foi condenado na Justiça Italiana. O STJ decidiu que Robinho deve cumprir a pena em regime fechado imediatamente. O projeto de lei das saídinhas temporárias de detentos aguarda agora a sanção ou veto do presidente da República, Carinha Nogueira. O projeto de lei que limita a saída temporária de presos durante os feriados, a chamada saídinha, ainda aguarda a sanção ou veto do presidente Luiz Inácio Lula da Silva depois que foi aprovado pelo Congresso Nacional. O plenário da Câmara dos Deputados aprovou a proposta em uma votação simbólica, sendo que a base governista não apresentou resistência contra o texto. O projeto manteve a mudança feita pelo Senado, que prevê o benefício apenas para detentos que estudam ou fazem cursos técnicos profissionalizantes. O relator da proposta, o deputado Guilherme Derrite, admitiu que o projeto não vai resolver o problema, mas argumenta que muitos detentos saem da prisão, não voltam e acabam cometendo novos crimes. O ex-de-um galerista famoso assassinado no Rio de Janeiro é preso nos Estados Unidos. Quem explica mais essa história é o Daniel Henrique. Foi preso nos Estados Unidos por fraude de passaporte o ex-companheiro do galerista americano Brent Sikman, acusado de ser o mandante da morte dele. O artista foi assassinado a facadas em casa, no Jardim Botânico, na zona sul do Rio, em janeiro deste ano. A informação foi confirmada pelo advogado Greg Andrade, que defende o cubano Alejandro Triana Preves, preso em fevereiro pela execução do homicídio. Segundo as investigações, a principal motivação do crime teria sido o desentendimento entre Brent e Daniel Sikman em relação à herança do galerista. A Justiça do Rio já tinha decretado a prisão preventiva de Daniel. No Rio de Janeiro, uma máquina de 5 toneladas é roubada de dentro da cidade da polícia. Isso mesmo, o complexo da polícia civil que reúne 15 delegacias especializadas. Ninguém sabe, ninguém viu. E a Gabriela Souza conta mais pra gente. As investigações do sumiço de uma máquina de cigarros que foi furtada de dentro da cidade da polícia, centro de comando da corporação na zona norte do Rio, passam a ser apuradas pela Corregidoria Geral Unificada, órgão que atua em assuntos específicos quando pode haver a presença de agentes da PM e da civil envolvidos. Antes, o caso estava a cargo da Corregidoria da Polícia Civil, que só abriu inquérito nove meses depois do desaparecimento do equipamento. A máquina, que tem mais de seis metros de comprimento e quase dois metros de altura, foi retirada sem ninguém perceber em fevereiro do ano passado. A polícia só descobriu o sumiço da peça quatro meses depois. E depois a polícia descobriu ainda que as câmeras da cidade da polícia não funcionam adequadamente. Estamos bem seguros no Rio, hein? A gente fala agora dos condenados por matar o jogador Daniel, que vão recorrer da sentença dada ontem pelo tribunal do júri. Eles que já estão presos depois de determinação judicial. Conta mais, Vanessa Fontanella. A defesa da família Brits vai recorrer ao Tribunal de Justiça do Paraná contra a condenação de Edson, Cristiana e Alana pelo tribunal do júri. Após três dias de julgamento, o empresário foi sentenciado a mais de 42 anos de prisão. Ele confessou ter assassinado o jogador Daniel Correia em 2018. A esposa dele, Cristiana, foi condenada a seis meses de prisão em regime aberto. A filha do casal, Alana Brits, foi sentenciada a pouco mais de seis anos de prisão e deixou o tribunal do júri presa. O Destaque Internacional Israel realiza uma operação que deixa mais de 50 mortos ao redor do principal hospital da faixa de gás, o Altifa. O local está sendo alvo desde o início da semana. Desde então, pelo menos 140 pessoas morreram nas proximidades do complexo, que é o maior do enclave palestino. Tel Aviv diz que os mortos eram todos terroristas, reforçando que o centro médico é usado como um centro de comando e controle do Hamas. O grupo nega que o local tenha militantes e afirma que os mortos eram pacientes feridos e palestinos que viviam ao redor do local. Algumas estimativas iniciais dão conta de que pelo menos 30 mil civis moravam nos arredores do Altifa por acreditarem que o local seria mais seguro no momento dos ataques de Israel. A gente fala agora do esporte. O Destaque chega da Seleção Brasileira com o Bruno Camarão. Que segue se preparando para o amistoso diante da Inglaterra. Sábado às 4 da tarde, horário de Brasília. Jogo agendado para o estádio lendário de Wembley, justamente na Inglaterra. O Brasil realizou agora há pouquinho um treinamento. Apenas 10 minutos abertos à imprensa. E neste período foi possível observar que Richarlison foi baixa. O jogador está recentemente se recuperando de uma lesão em um dos joelhos. O tirou, inclusive, de três partidas do Tottenham, que é o time dele da Inglaterra. Voltou a atuar no último sábado, quando disputou 10 minutos. Partida contra o Fulham pelo campeonato inglês. Deve iniciar o duelo no banco de reservas. O Dorival Júnior, que debuta à frente da seleção brasileira principal, ainda não esboçou a provável formação titular. Mas a tendência é que o Pombo, o último camisa 9 da seleção brasileira na Copa do Mundo do Catar, deve ser reserva para esta partida. Ele que está de volta à seleção brasileira, depois de ficar fora nas eliminatórias, sob a batuta do Fernando Diniz. Quem diria, né, Camarão? A gente está ficando até afastado da seleção brasileira. É uma crítica que muita gente faz. E o Dorival meio que está mantendo, né? Porque os treinos continuam fechados. A imprensa acompanha os 15 primeiros minutos e as perguntas são bem restritas. Bastante restritas, né? Os jogadores, eles falam geralmente num período inicial ali, né? Da manhã, horário de Brasília, e o treino mais no período da tarde aqui do Brasil. É um negócio mais distante, né? Então, fica bem espaçado ali essa questão da comunicação com os jogadores, com o público, por consequência. E, de fato, né, Frumento, as questões também não são tão, tão, sabe, impactantes, tão capciosas. Os jogadores, né, simplesmente falam o que querem responder e está tudo certo. E vida que segue. Mas são, de fato, muitas novidades, muitos novatos nesse grupo que tem um treinador novo. O pessoal, muitas vezes, pede renovação, né? Depois de uma Copa do Mundo, com fracasso esportivo. Essa renovação, pelo menos em nome, está vindo. Vamos ver se vai dar certo. O desafio é duro. A Inglaterra é muito forte. Valeu, camarão. Sim, Madonna acaba de confirmar que vem ao Brasil. O patrocinador, o banco que é responsável pela vinda da cantora ao Brasil, acaba de publicar nas redes sociais. Um vídeo da Madonna afirmando, Brasil, estou chegando em breve. As datas não foram anunciadas. Banco responsável por trazer Madonna ao Brasil está comemorando 100 anos. Ela já está participando, fazendo aí propagandas deste banco, que é o Itaú, no caso, né? E agora, portanto, anunciando nas redes sociais a vinda da cantora Madonna ao Brasil. Não há confirmação de datas, mas, ao que tudo indica, ela se apresenta no Rio de Janeiro, em uma apresentação de graça, na Praia de Copacabana, no dia 4 de maio. Para que, a qualquer momento, novas informações sendo divulgadas, a gente volta a falar sobre Madonna no Brasil. Band News. Tempo. Nessas próximas horas, a chuva começa a diminuir no estado do Rio Grande do Sul, depois de um começo de manhã, com muita ventania e com acumulados bem altos. Só que a tendência é que, conforme a frente fria se desloque em direção ao sudeste, a condição de temporal volte a preocupar Santa Catarina, Paraná, o estado de São Paulo e até mesmo o Mato Grosso do Sul. Tem alerta até o final do dia de hoje, porque, devido às altas temperaturas, nuvens carregadas podem espalhar ainda temporal. Em São Paulo, a situação também é preocupante em relação à ventania, e os acumulados podem ser mais altos no litoral. Agora, entre Rio e Minas Gerais, ainda temos calor pré-frontal. As temperaturas vão continuar bem elevadas na capital fluminense, com máxima que pode bater 39 graus, e com a chance de chuva aumentando durante a noite. E é uma situação até mesmo delicada, porque essa chuva da cidade do Rio de Janeiro pode durar ao longo de toda a madrugada de sexta. Já entre Goiás, Mato Grosso, Tocantins e até mesmo as regiões norte e nordeste, seguimos com ar quente e úmido ainda favorecendo muitas nuvens carregadas, com situação até mesmo preocupante para os temporais entre Fortaleza e Natal. Stephanie Toso, da Climatempo. Seu Caminho Agora, 3 horas mais 13 minutos, o seu ouvinte da Band News FM ligado, sintonizado nos 93.9. Nos 96.9, estamos na Band News FM. De olho no trânsito, principalmente a Débora Mendonça, tenta nos ajudar a encontrar melhores caminhos. Quem vai ali para a região da Avenida Paulista agora é pela doutora Arnaldo. Paciência, o trânsito está bem enroscado por ali. O motorista vai enfrentando o trânsito intenso, portanto, para acessar a Paulista pela doutora Arnaldo. E a Débora Mendonça traz mais informações para a gente, vai falar das estradas. Débora, seja bem-vinda, boa tarde para você. Tem manifestação com bloqueio total da pista marginal da Fernão Dias, no sentido Belo Horizonte. Os manifestantes ocupam a pista no Parque do Chaves, quilômetro 86, um quilômetro e meio de congestionamento. A fila começa na altura da doutra e afeta principalmente a pista expressa, a única alternativa no momento. Fazendo caminho por dentro do Jardim Brasil, do Jaçanã, o motorista alcança a Fernão Dias a partir da Abílio Pedro Ramos, com boas condições. Aproveite esta oportunidade com imóveis abaixo do valor de mercado na Mega Leilões. Opções com preço e condições especiais no leilão do Banco Santander. Acesse megaleilões.com.br. E você, ouvinte da Band News FM, participa, manda mensagem no 11 999 59200, o nosso WhatsApp, contando para a gente como está o seu caminho, ajudando outros motoristas a encontrar melhores alternativas para o trânsito desta quinta-feira à tarde. É hora de potencializar os negócios de sua empresa. Com a solução Cellbricks da Cellcoin, você passa a oferecer um portfólio completo de serviços financeiros aos seus clientes, seja qual for o segmento da sua empresa. Conecte-se sem burocracias à nossa infraestrutura de tecnologia financeira com a licença Cellcoin IP509 ou com licença própria. Quer saber mais? Acesse cellcoin.com.br e fale com os nossos especialistas. Isso é Cellcoin, o melhor serviço para o growth. Aqui é o Marcio Garcia e eu estou com a Diálogo Engenharia. Chegou a hora de morar a apenas 200 metros da estação oratória ao lado do parque. Conheça o Club Station Parque Vila Ema. Lançamento e abertura do decorado neste final de semana. Apartamentos de 1 a 3 dormitórios, com suíte, terraço com churrasqueira carvão e lazer de clube. Mensais a partir de R$ 890. Rua Domingos Afonso. Ouvinte da Band News FM reclamando de semáforos que não funcionam na cidade de São Paulo, Rua Vergueiro com Tancredo Neves, o Marco Aurélio e o Kleber. Ambos mandaram mensagem aqui para a Band News FM falando desse problema, portanto, no semáforo ali da Vergueiro com a Tancredo Neves. Tem também o Márcio, que é cobrador de ônibus e participa aqui quase sempre, todos os dias, mandando mensagem para a gente. Diz que os semáforos no entorno do Parque Dom Pedro estão todos apagados. Na região da 25 de Março também. A gente teve um apagão ali na região da 25 de Março, que pode estar influenciando, obviamente, neste semáforo. Diz que passou pela Rua da Cantareira, Senador Queiroz e também Paula Souza. Todos esses locais sem sinal, sem semáforo funcionando. Haja paciência para o motorista nessa tarde. Comer pastéis de nata em Lisboa ou nadar com os tubarões em Cape Town. Nesta Páscoa, encontre seu caminho para a felicidade com a mega promoção TAAG. Na compra de um bilhete de primeira classe ou em classe executiva, você ganha o segundo. E tem mais, descontos de até 40% em classe econômica para todos os destinos da TAAG. Acesse agora mesmo o site taag.com ou consulte o seu agente de viagens. Faça já sua reserva. TAAG. Grátis por cada voo. No Rancho Português, tem fado com cerveza, com vinho na mesa e amigos cordiais. Tem leitão na bairrada, tem doces polventuais. Tem muita sardinha na proa e o bacalhau não falta jamais. Rancho Português, Avenida dos Bandeirantes, 1051, Vila Olímpia. O aconchego de uma casa portuguesa. Seu caminho. O corredor norte-sul tem excesso de veículos no sentido marginal do Tietê com lentidão desde a Rubemberta, altura da Borges Lagoa, até o viaduto Beneficência Portuguesa. Caminho melhor pela rua Vergueiro. Já no sentido Ibirapuera, a lentidão é por ocorrência metros antes do viaduto Tutóia e a fila chega na Estação da Luz. A partir do centro, prefira a Avenida 9 de Júlia. Diversão pra valer é na Cidade da Criança de São Bernardo. São 30 atrações para a Brincadeira da Criançada ser completa. Passaporte por R$ 90. Informações e ingressos, acesse cidadedacriança.com.br. ZYD 854 Rádio Band News FM São Paulo 96.9 No aplicativo Band Play e pela internet bandnewsfm.com.br Band News Band News FM Ai, nossa, eu tô tão preocupada. O que aconteceu? Ai, meu filho vai voltar sozinho pra casa hoje. Jana, ainda são 6 horas da tarde. Relaxa. E você contratou o Veri Suri, lembra? Com as chaves inteligentes, dá pra ver pelo aplicativo qual horário ele chegou. Alarmes Veri Suri. Ligue agora mesmo para 0800 1010 360 ou acesse verissuri.com.br e garanta até 40% de desconto. Protegemos o que realmente importa. Vem pra Páscoa Atacadão. Aqui é garantia da maior economia em chocolates lacta, ferreiro rochê, Nestlé, garoto, Arcor, Hershey's e muito mais. Oportunidade para sair de carrinho cheio na hora de abastecer o seu negócio ou fazer a alegria da família toda. E com o cartão Atacadão você parcela suas compras em 3 vezes sem juros nas lojas. Aproveite. Atacadão. Lugar de comprar barato. Crédito sujeito a análise e aprovação. Condição para parcelamento em compras a partir de 300 reais. Tem sempre algo acontecendo ao seu redor. Por isso, encontre a excelência nos pequenos detalhes que fazem a diferença. Com o BTG, você investe na excelência que está em você. Conte com a assessoria especializada, atendimento humanizado 24 por 7 e mais de mil opções de investimento. BTG Pactual. Dê um BTG na sua vida. 3h20 pelo horário de Brasília, a arrecadação federal atinge o maior valor para o mês de fevereiro em 30 anos. Márcio Rocha. De acordo com dados divulgados pela Receita Federal, a arrecadação do governo com imposto somou cerca de R$ 186,5 bilhões no mês passado. Assim, ainda de acordo com o governo, o resultado significa um aumento de 12,3% na comparação com fevereiro de 2023. Além disso, essa foi a maior arrecadação já registrada para os meses de fevereiro, desde o início da série histórica, que começou em 1995. Segundo a Receita Federal, o resultado foi possível principalmente por causa do desempenho da atividade econômica do país, mas também por causa das medidas de aumento de arrecadação aprovadas no ano passado. É, e a arrecadação mais alta tem ajudado o governo a, pelo menos por enquanto, segurar um pouco do bloqueio que deve ser anunciado no orçamento, deixando o bloqueio justamente para que cheguemos ao fim do ano com as contas ali no zero a zero, não gastando mais do que arrecadando. Uma apuração da Globo News dá conta de que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, teria ontem dito ao presidente Lula que o bloqueio no orçamento deve ser de cerca de R$ 3 bilhões. No começo do ano, já era previsto a necessidade de um bloqueio de R$ 12 bilhões, mas com esses números aí que o Márcio destacou para a gente, com uma arrecadação mais forte neste início do ano, o bloqueio pode ser menor, atingindo um menor número de áreas e esse contingenciamento ficaria, portanto, mais restrito. A gente acompanha e, claro, vai contando mais ao longo da nossa programação. Bom, a retomada da desoneração da folha de pagamentos das prefeituras é criticada por entidades do setor. A Lara Cursino tem mais detalhes para a gente. O governo federal negocia com entidades representantes a retomada da desoneração da folha de pagamento das prefeituras. A proposta apresentada inicialmente foi criticada pela Confederação Nacional dos Municípios, que aponta uma redução bilionária de receitas das prefeituras em 2027. O chefe da Casa Civil, Rui Costa, justificou que há um déficit na Previdência. Vamos supor que tenha 20 moradores no prédio. Se 5 não pagam o condomínio ou pagam a metade do valor do condomínio, se você quiser usar o elevador, se quiser ter energia nas escadas, nos corredores, os 15 restantes terão que pagar a conta cheia. Assim também é na sociedade. À medida que a gente tem a aposentadoria, a Previdência, e alguns não pagam o valor cheio, quem paga vai pagar mais. A ideia do projeto é priorizar cidades com menos recursos. O Mega Feirão Serasa desenrola de renegociações de dívidas. Está ativo. A Gabriela Oliveira acompanha e tem mais detalhes. É realizado hoje o dia D do Mega Feirão Serasa e Desenrola, com oferta de um mutirão de negociação de dívidas em agências dos Correios de todo o país. O atendimento é feito de forma gratuita em mais de 6 mil agências e os descontos podem chegar a até 96% do valor devido, com ofertas do programa Desenrola Brasil e de empresas parceiras da Serasa. A ação busca combater a inadimplência e vai até o dia 28 de março. Os endereços e horários de funcionamento das agências podem ser consultados por meio do aplicativo e site dos Correios. O destaque do esporte chega do Paraná. Em semifinais do Campeonato Paranaense, conta mais Francine Lopes. A partida entre Coritiba e Maringá, jogo de volta das semifinais do Campeonato Paranaense, foi antecipada para o próximo domingo, dia 24. A data marcada inicialmente era na quinta-feira, dia 28. A mudança foi por causa da tabela da Copa Sul-Americana divulgada pela Comembol esta semana. Como o Atlético entra em campo no dia 2 de abril contra o esportivo ameliano do Paraguai, caso o Furacão se classifique e seja um dos finalistas do estadual, não seria possível fazer a primeira final do Paranaense no dia 31 de março, já que o Regulamento Geral de Competições prevê 66 horas de intervalo entre as partidas. Paranáense da América, direto de Nova Iorque. Vamos abrir a página do Noticiário Internacional, vamos a Nova Iorque conversar com o Eduardo Barão. Barão que está acompanhando um feito inédito da ciência, que tem a participação de um brasileiro. Barão, o que você nos conta? Seja bem-vindo, boa tarde. Fala, Flumento. Boa tarde para você, para todo mundo aí no Brasil. Pois é, rapaz, um paciente de 62 anos de idade aqui nos Estados Unidos que recebeu um rim de um porco geneticamente modificado. É a primeira vez que um experimento como esse é realizado e aparentemente com sucesso. E como você falou, o médico que realizou a cirurgia no Hospital de Boston, aqui no estado de Massachusetts, é um médico brasileiro. O nome desse médico é Leonardo Riella. Ele comandou a equipe que fez transplante nesse paciente que tinha problemas renais. Se trata de um avanço, caso, claro, dê certo, e aparentemente está dando a cirurgia. Foi no final de semana, o paciente já urinou, está tudo bem, tudo tranquilo até agora, porque há uma fila gigantesca de pessoas com problemas renais, inclusive mais de 100 mil aqui nos Estados Unidos, aguardando por transplante. São pessoas que têm que realizar procedimentos para limpar o sangue, toxinas, e é um problema que pode ser solucionado. O debate aqui nos Estados Unidos envolvendo esse tipo de possibilidade está crescendo e muitos acham que esse vai ser o futuro. Ao longo das próximas semanas, claro que esse paciente vai ser acompanhado de perto, mas se a cirurgia for de fato bem-sucedida, o transplante, dê certo, claro que isso pode ser estendido, pode ser replicado para outras pessoas que estão sofrendo, não só aqui nos Estados Unidos, como em outras partes do mundo, flumentou. E a gente fica na torcida, né, Barão, porque essa fila de transplantes é uma fila muitas vezes demorada e que mexe muito aí com o paciente, né, às vezes esperando por um longo período. Aqui no Brasil a gente tem uma fila, principalmente, nos transplantes de rins aí, que é uma fila um pouco grande, então a gente fica na torcida para que esse experimento aí nos Estados Unidos dê certo, afinal de contas poderia ser replicado também aqui no país. Obrigado pelas informações, bom trabalho por aí, até amanhã. Até amanhã, um abraço, obrigado. Bom, ainda falando do noticiário internacional, a gente volta aqui para o Brasil, porque o Palácio do Planalto está preparando aí novas viagens internacionais do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O presidente brasileiro deve participar da cúpula do G7, o grupo dos países mais industrializados do mundo, que acontece este ano na Itália. A agenda está prevista para o mês de junho. Antes, o presidente Lula deve fazer uma visita ao Chile e à Colômbia. Tudo isso ainda no primeiro semestre deste ano. O presidente brasileiro já cumpriu agendas em 2024 no Egito, na Etiópia foi a Guiana e também a São Vicente e Granadina. A gente lembra que quando assumiu o mandato, o presidente Lula disse que voltaria a viajar o mundo para melhorar a imagem internacional do Brasil. Mas depois de críticas por ficar muito tempo fora do país no ano passado, o presidente brasileiro anunciou logo no início do ano que priorizaria um giro pelo Brasil, indo a estados de norte a sul do país, presidente que prometeu viajar mais pelo Brasil e que também nos últimos dias foi desafiado por pesquisas eleitorais que dão conta de uma perda de prestígio junto aos eleitores. Há mais eleitores insatisfeitos com o governo e a necessidade de uma melhora, portanto, da comunicação, não só da comunicação, mas também dessas viagens que são feitas para aproximar o presidente dos eleitores e da população. Agora, essa notícia, portanto, de Brasília, de que o Palácio do Planalto organiza outras duas viagens internacionais, um giro que vai passar pelo Chile e pela Colômbia e outro com o presidente indo novamente ao G7, o Brasil que ficou afastado das reuniões do G7 por um período e que volta, portanto, a participar destes encontros que reúne as economias, os países mais ricos do mundo, as mais industrializadas, agora eles usam o termo, das democracias que são mais industrializadas no mundo, encontro marcado para junho, portanto, na Itália. O presidente Lula que já foi recebido na própria Itália no ano passado pela Georgia Meloni, que é a primeira-ministra italiana. Bom, e o Barão estava aqui com a gente? A gente está de olho também em outra informação lá dos Estados Unidos, principalmente dando conta de que os americanos pedirão um cessar-fogo imediato na faixa de Gaza, os americanos que já recusaram três propostas no Conselho de Segurança e o secretário de Estado americano, que é homólogo ao ministro das Relações Exteriores aqui no Brasil, está fazendo um novo giro pelo Oriente Médio. Vai a Israel, esteve ontem na Arábia Saudita, está tentando negociar um acordo para um cessar-fogo e que pediria, portanto, apresentaria esse cessar-fogo no Conselho de Segurança. Conselho de Segurança, órgão máximo da ONU, que reúne 15 países, mais dos 15 países, 5 têm poder de veto. Além dos americanos, Rússia, China e também a gente tem a França e o Reino Unido como outros países que têm veto no Conselho de Segurança. Os americanos indo a favor, apresentando essa proposta de um cessar-fogo, teríamos que ver qual a posição de China e Rússia, porque as outras propostas de um cessar-fogo que foram negadas pelos americanos não foram apresentadas pelos Estados Unidos, e sim por outras nações. A gente já teve pedidos apresentados até mesmo pelo próprio Brasil, que foi recusado. A Rússia também já apresentou um, que foi recusado lá atrás. Então, existem essas negociações, esses contornos, sendo realizados nas Nações Unidas e em Nova Iorque, e agora essa informação de que os americanos podem, portanto, apresentar uma moção de um cessar-fogo imediato na faixa de Gaza. A gente lembra que, enquanto isso, continua a entrega de ajuda humanitária, principalmente por via aérea e também agora marítima, ali no enclave palestino. 2,5 milhões de palestinos estão em situação de vulnerabilidade, de acordo com as Nações Unidas, que estima que a fome atinja a toda a população nos próximos dias. Agora, 3 horas mais 31 minutos pelo horário de Brasília, espaço aberto para as notícias da sua cidade e da sua região. Aqui em São Paulo, a gente está de olho principalmente na falta de energia. Sim, a região da 25 de março continua sem luz, é o que manda aqui mensagens do nosso WhatsApp, os nossos ouvintes, mandando mensagem, portanto, da falta de energia, que continua ali na região da 25 de março, região que tem sofrido com problemas no fornecimento de energia. No último sábado, o funcionamento das lojas foi bem impactado. Ontem, a Enel, em uma nota, disse que tinha restabelecido toda a energia, depois de ter disponibilizado geradores para algumas regiões da 25 de março. O fato é que agora voltamos a ter problemas naquela região. Na região central de São Paulo, ali, Higienópolis, Vila Boarque, na região da Consolação, a gente tem ainda alguns imóveis com problemas no fornecimento de energia. A Enel disponibilizou aí geradores, colocou muitos geradores, mas o que os consumidores têm dito é que os geradores não dão conta do consumo, acabam desarmando e a luz se caindo e voltando nessas regiões. Ou seja, não é problema resolvido, né? É problema que continua, embora a companhia aí não tenha dado maiores explicações nos últimos dias. A gente também pediu, voltamos a pedir entrevistas com representantes e porta-vozes para explicarem a situação, mas essas entrevistas não foram atendidas pela concessionária. Concessionária que está sendo cobrada agora pelo Ministério de Minas e Energia. O ministro está numa viagem internacional, deve retornar na semana passada, e convocou o presidente da Enel para explicações em Brasília, concessionária que também vai ter que responder aí ao Tribunal de Contas do município, além de ofícios já enviados pela Anel e pelo Procon, cobrando esclarecimento sobre os problemas, esses apagões que têm tumultuado a vida do paulistano. Está na hora de contratar o seguro do carro ou da moto? Você precisa aproveitar as condições especiais de aniversário de 3 anos do AutoCompara. Acesse autocompara.com.br e experimente. AutoCompara, a corretora de seguro alto do Santander. Está chegando o principal evento do Brasil sobre saúde mental no trabalho. Vem aí o Summit SER, saúde emocional ressignificada, no Transamérica Expo Center. Dois dias com os principais palestrantes, especialistas e empresas que vão transformar a sua visão sobre o assunto. Descubra como encontrar o equilíbrio entre a saúde mental e a rotina corporativa. Acesse já experimentesser.com.br. A hora é agora. Participe do Summit SER, saúde emocional ressignificada. Mega Electric Day da BYD Original, o maior evento energizado do Brasil. Somente neste sábado, dia 23, na compra do seu BYD Dolphin, você ganha carregadores Wallbox e portátil, taxa 0,99, seguro total, documentação e revisão por 5 anos ou 100 mil quilômetros grátis. Acesse originalbyd.com.br e agende já a sua visita. Unidades em Guarulhos, Alphaville, Santana, São José dos Campos, Campo Grande e São Luís. Mega Electric Day é só na BYD Original. Seu Caminho Já vale a pena evitar a Rebouças no sentido da Marginal do Pinheiros. Fila que começa no Hospital das Clínicas vai até o final do túnel Fernando Vieira de Mello. A descida agora da Carte ao Arco Verde já é vantagem. O motorista pode seguir, inclusive, a Arthur de Azevedo também valendo na comparação a Rebouças. Agora, para quem vai no sentido da Paulista, a Rebouças também difícil. A fila vai da Faria Lima até Oscar Freire e, no momento, a Gabriel Monteiro da Silva é boa alternativa. Gastando muito com combustível e revisão, sai dessa, hora 03, o carro 100% elétrico da GWM. A partir de R$ 150 mil, com taxa 0%, recarga grátis em 2024 e 5 anos de revisões gratuitas. As concessionárias GWM de São Paulo. Avenida Rangel Pestana, agora, para quem segue em direção à Zona Norte, sendo ali da região central, tem trânsito bem complicado neste momento. São obras que são realizadas por ali. Claro, o motorista vai ter que ter paciência. É o Márcio, que manda mensagem aqui no nosso WhatsApp, no 11 999 59200. Março, mês do consumidor. Na Preçolândia tem ofertas arrasadoras. Corre aproveitar. Tudo para a sua casa com os melhores preços é aqui. E você ainda paga em até 10 vezes sem juros no seu cartão. Em uma de nossas lojas ou acesse preçolândia.com.br. Aqui é o Márcio Garcia e eu tô com a Diálogo Engenharia. Chegou a hora de morar a apenas 200 metros da estação oratória e ao lado do parque. Conheça o Club Station Parque Vila Ema. Lançamento e abertura do decorado neste final de semana. Apartamentos de 1 a 3 dormitórios, com suíte, terraço com churrasqueira carvão e lazer de clube. Mensais a partir de R$ 890. Rua Domingos Afonso, 741 Esquina com Avenida Vila Ema ou acesse dialogo.com.br. Seu Caminho Continuou muito difícil, a Salim Faramaluf ficou estagnada a lentidão entre a Bel Ferreira e o acesso à ponte do Tatuapé. Reflexo de obras sobre a ponte. A pista expressa e a pista lateral tem a mesma condição e o motorista precisa de meia hora para fazer o trajeto. Bem melhor sair pela Álvaro Ramos para alcançar a radial. E vale até para quem vai pegar a Tietê no sentido Castelo Branco voltar até a ponte Aricanduva e fazer o acesso. Ou seguir por dentro do Brás, acessando também a ponte da Vila Maria. Bradesco Seguro Equipamento Musical. Tranquilidade e segurança para sua música nunca parar. Contrate agora. Bradesco Seguros com você sempre. Humanamente com o Dr. Daniel Barros É muito comum nas entrevistas de emprego os recrutadores perguntarem para as pessoas dizerem ali, um defeito que eles têm, algo que elas precisam trabalhar, uma característica que elas poderiam melhorar. E é muito comum, é até tema de piada, as pessoas falarem, ah, eu sou muito perfeccionista. Porque elas estão querendo dizer que elas têm um defeito, não querem responder dizendo que não tem defeito algum. Mas, ao mesmo tempo, estão dizendo que tem algo a acrescentar no trabalho. Porque, por serem perfeccionistas, imagina-se que vão fazer um bom trabalho e serão bons funcionários. Não é bem assim. Primeiro porque não cola muito essa história de eu sou perfeccionista como um defeito, até por ser batida. Mas também porque o perfeccionismo pode, de fato, ser um defeito que atrapalha a vida da pessoa. Atrapalha quem convive com ela, porque as tarefas nunca são terminadas. Atrapalha ela mesma, que está sempre sofrendo com aquela sensação de que não está bom o suficiente, buscando melhorar ainda mais para chegar num padrão que é praticamente inatingível. Não é por acaso que as pessoas com mais alto grau de perfeccionismo têm mais tendência, por exemplo, à depressão e transtornos ansiosos. E um dos problemas por trás do perfeccionismo é justamente um viés de interpretação. Pois é, quinta-feira a gente sempre comenta aqui sobre os nossos vieses cognitivos, esses caminhos meio tortuosos que o nosso raciocínio muitas vezes percorre, e que, no caso do perfeccionismo, faz com que situações ambíguas ou situações que não estão claramente erradas sejam interpretadas minuciosamente nos seus detalhes como tendo sinais de erro, sinais de imperfeições que nunca permitem com que aquilo seja visto como bom o suficiente. Esse viés faz, por exemplo, que uma performance que não foi a melhor possível seja encarada como completamente descartável, simplesmente porque não gabaritou a prova, então perdeu completamente o seu valor. Claro que isso é uma interpretação distorcida que leva a essa insatisfação contínua que a gente vê no perfeccionismo. Então, na próxima vez que você for numa entrevista de emprego, quando perguntarem qual é o seu defeito, pode falar que você tem alguns vieses cognitivos, mas que você já está trabalhando esses vieses nas colunas de quinta-feira aqui no Humanamente. O negócio é o seguinte, a solução completa para o seu negócio é a Sousa Lima. E com a Sousa Lima, o negócio é inovação. E aqui não tem esse negócio de ser tudo igual, não. As soluções são sob medida, de segurança, limpeza e outros serviços. E é um ótimo negócio em valores, sempre alinhado aos valores do seu negócio. E esse negócio de terceirização deixa que a gente resolve. O nosso negócio é fazer o seu negócio melhor. Negócio fechado? Grupo Sousa Lima. Soluções completas para o seu negócio. Sua empresa gasta mais de 10 mil reais por mês na conta de luz? Economize até 35% ao mês com a Esfera Energia. Simples assim. Esfera. Escolha a sua melhor energia. No crime brasileiro, eles estão no topo da cadeia alimentar. Um grupo especializado em assaltos a bancos, com planejamento de alto nível de sofisticação, usam capacetes balísticos, roupas táticas e drones. E assim, paralisam cidades em ações de extrema violência. No segundo episódio do documentário Cidade Dominada, você vai conhecer a história do Geniquini do Crime, os gêmeos e o Sargento. Juntos, eles são as estrelas do Rouba-Ban. Assista agora no YouTube de Uolprime. Agora, 3h41min, o pai do jogador Neymar afirma em uma postagem feita hoje nas redes sociais que não vai pagar a fiança de Daniel Alves no valor de 1 milhão de euros, o equivalente a 5 milhões e meio de reais. O ex-jogador da seleção brasileira foi condenado por estupro a 4 anos de prisão. Neymar da Silva Santos disse que em um primeiro momento ajudou o atleta, pagando um valor de 150 mil euros e diminuindo a pena do brasileiro, mas que não tem qualquer vínculo com o processo. Ele também ressalta que a justiça espanhola já decidiu pela condenação e que estão tentando especular e associar o nome dele e de Neymar Júnior a um assunto que não os compete. De acordo com o jornal La Vanguardia, havia a expectativa de que Daniel Alves pudesse sair hoje da prisão, mas a transferência deste montante deveria ter sido feita até as 2h da tarde no horário de Barcelona, 10h da manhã no horário de Brasília, o que não ocorreu. Assim, o brasileiro deve permanecer pelo menos mais uma noite na cadeia. A concessionária de energia Enel diz que equipes fazem reparos neste momento para resolver mais um apagão na capital paulista. A nova falta de energia atinge a região central, a região da 25 de março, rua de comércio popular mais movimentada da maior cidade do país. Ouvintes da Band News FM voltaram a reclamar da falta de energia na região, que sofre com o fornecimento irregular de energia desde o último sábado. Há problemas também em ruas dos bairros de Higienópolis, Vila Buarque, região central da capital paulista. Nessas áreas, algumas pessoas relatam estar sem energia há pelo menos 3 dias. Segundo a Enel, houve um problema na rede de distribuição subterrânea, sem maiores detalhes informados até o momento. A gente fala agora de uma brasileira que foi eleita como o melhor chefe mulher do mundo. Sim, ela, Janaína Torres Rueda, paulistana, que comanda a Casa do Porco, levou o prêmio na 50 Best, publicação especializada em culinária. A premiação ressalta a importância da inclusão da culinária e do empoderamento feminino nas futuras gerações de chefes de cozinha. Janaína também comanda o bar da Dona Onça aqui na capital paulista. Ela já tinha sido eleita a melhor chefe de cozinha da América Latina e agora foi eleita a melhor chefe do mundo por uma das mais conceituadas publicações. Então, parabéns aí para a Janaína. Se a Casa do Porco já não era um restaurante fácil de você conseguir uma reserva por lá, agora vai ficar quase impossível o restaurante também que fica aqui na região central da capital paulista. A gente fala agora do esporte, tem novidade no Galo, conta mais para a gente, Daniel Abreu. O Atlético Mineiro segue na busca pelo novo técnico após a demissão de Felipão. À frente da equipe segue o auxiliar fixo, Lucas Gonçalves, cotado para comandar a equipe no clássico contra o Cruzeiro e na estreia pela Libertadores. Entre os nomes cotados pela diretoria alvinegra está o de Gabriel Milito, atualmente sem clube, e Pedro Caixinha, técnico do Bragantino. Outro nome ventilado seria o de Carlos Carvalhal, livre no mercado. Cinema com Flávia Guerra Hora de falarmos de cinema com ela, Flávia Guerra, que já está chegando por aqui para falar das estreias desta semana nas telonas, e a gente está de olho numa estreia bem paulistana, meu. O que você nos conta, hein, Flávia? Seja bem-vinda. Olha, eu nos conto realmente, né, com esse nome, certo João Rubinato, né, época em que o R em São Paulo se falava bem assim, né, mais conhecido como a Dona Irã Barbosa. O filme se chama Saudosa Maloca, né, olha, você falou que é bem paulistano, mas eu acho que Saudosa Maloca é um clássico brasileiro, né, mesmo quem não, né, quem não conhece o Mato Grosso e o Rocha, todo mundo, né, quem não conhece aqueles lugares em que eles andaram, né, no Braz, né, os bairros da Zona Leste ali de São Paulo, que o Dona Irã frequentava tanto, ou a Zona Norte, o Jaçanã, a gente ama, né, o trabalho da Dona Irã. Eu acho que esse é o grande, né, o grande segredo da carreira dele. E o filme conta, o filme é dirigido pelo Pedro Serrano, que já tinha dirigido um curta-metragem e um documentário sobre a Dona Irã. Então, tudo serviu de material para esse longa, em que o Paulo Miklos apenas, que já tinha feito o papel da Dona Irã no curta, Flumento, ele vive a Dona Irã agora, e a gente encontra a Dona Irã num bar, num futuro, vamos imaginar assim, né, ele já está mais velho, e ele conta para um garçom desse bar em que eles se encontravam sempre, para fazer samba, né, para conversar. Ele vai contando por esse garçom, que é vivido pelo Cid J. Santiago, um ator que eu gosto muito, as histórias, que são as histórias das canções. Então, não é um musical, né, em que para tudo e a gente ouve a Dona Irã. Eu ia adorar se fosse assim também. Mas eu também gosto dessa proposta, que é uma grande crônica. Então, a gente vê ali a saudosa Maloca, né, o Mato Grosso Rocha e ele morando. O que aconteceu com a saudosa Maloca? Quando a especulação imobiliária tomou o bairro e a saudosa Maloca foi ao chão. O samba italiano que ele canta para a Gioconda, né, Pitti na Mia, que é um samba que eu amo, né, que só a Dona Irã mesmo para fazer um samba em italiano. E tantas outras situações das canções, como o samba do Ernesto, né, que convidou, mora no Braz e não estava lá. Então, todas essas grandes crônicas que o Dona Irã, na verdade, fazia com as músicas dele da cidade de São Paulo, a gente vê nesse filme de um jeito muito gostoso, muito leve, ao mesmo tempo também é melancólico, porque é um filme de época, mas conta toda a transformação. Que não é só de São Paulo, né, porque todas as capitais brasileiras, e agora até cidades médios, veem, né, essa paisagem, esse modo de vida, essa boemia, mudarem muito, né, por conta de que a cidade não para. Então, é um filme lindo, é um filme, assim, delicioso para quem é fã da Dona Irã, quem não é, vai querer saber mais, e é uma delícia de ver essas histórias na tela. Eu sou super fã de Saudosa Maloca, viu, Frumento? Não sei se você gosta do samba da Dona Irã, eu amo. Aqui, Saudosa Maloca. E a Flávia sempre destacando por aqui também o cinema brasileiro, fica aí a dica, Saudosa Maloca, um pouquinho da história de a Dona Irã Barbosa também nos cinemas. E temos mais dicas, hein, Flávia? Temos cinema italiano, né, que eu também sou suspeita, estou sempre destacando. Esse é um diretor que a gente não conhece pelo nome tanto aqui no Brasil, né, o Paulo Genovese, mas, né, a gente sempre lembra do Paulo Sorrentino, que é outro grandíssimo também. Mas o Genovese, ele faz um cinema muito interessante, também são crônicas da vida, é um cinema muito humanista. E nesse filme que se chama O Primeiro Dia da Minha Vida, é uma premissa, eu adoro filmes de premissas assim. O Tony Servilo, apenas, por isso que eu lembrei do Sorrentino também, que é esse grande ator de A Grande Beleza e de tantos outros filmes italianos, eu brinco que o Tony Servilo é o Ricardo Darim do cinema italiano hoje, né? Se não tem o Servilo, a gente já fala, cadê o cinema italiano? Mas, enfim, a Itália tem muitos outros grandes atores. O Tony Servilo faz um cara que a gente não entende muito o que ele é, se ele é um anjo, se eu, que a gente do além ele é, que pega num carro quatro pessoas numa noite que tentaram se matar, ou que se mataram, ou que estão para morrer. A gente vai entendendo aos poucos aqui o que aconteceu com cada uma. Uma tentou se matar porque era uma grande ginasta e não pode mais, está agora numa cadeira de rodas. O outro era um cara, nossa, palestrante, motivador e perdeu a motivação da vida. Enfim, cada um tem o seu motivo e ele vai mostrando para essas pessoas o que seria a vida delas sem elas, o que seria a vida, ou o que seria o futuro, ou as escolhas que elas podem ter. É um filme aparentemente muito filosófico, mas o jeito que o Paulo, aliás, ele escreveu um livro sobre esse tema, e aí esse livro deu origem a esse filme que é dele também. O que faz com que a gente se ligue à vida? O que faz a vida ser, de fato, vale a pena ou não vale a pena? O que mantém a gente? Então é muito interessante e tem sempre aquelas cenas singelas que, no fundo, não são tão bobas, porque como eles estão numa espécie de limbo, a coisa que eles mais sonham é, tipo, tomar um café, comer um bolinho, comer uma sobremesa, um pastel. É muito interessante como a gente vê que, às vezes, o grande prazer da vida são as coisas mais cotidianas. O filme é mais profundo do que isso que eu estou dizendo, mas é uma delícia de filme. Quem gosta de grandes histórias, o primeiro dia da minha vida, está nos cinemas já, viu, Flumento? Uma delícia de filme. E todo mundo, então, correndo para o cinema para acompanhar um dos prazeres da vida, de a gente estar entregue ali à arte, né, completamente, sem dispositivos para nos distrair. Vamos todos ao cinema neste fim de semana. Aqui em São Paulo e em outras regiões promete ser um fim de semana mais friozinho. Quem não for dar um pulo no Lollapalooza, na capital paulista, aproveita o cinema e vamos apoiar também aquele cinema de rua aqui na capital paulista, que a gente precisa, né, principalmente ali na região mais central e no centro expandido da capital paulista. Obrigado, viu, Flávia? A gente volta com conversa na semana que vem. Até. Bom cinema para todo mundo e bom Lola. Bom Lola e bom cinema para todos nós, né? 3h51 agora. Seu Caminho Olha, falávamos agora há pouco de uma manifestação que acontecia na Fernão Dias, logo na saída aqui de São Paulo, já na pista em direção a Belo Horizonte, ali na altura do quilômetro 87. Essa manifestação já foi retirada, as faixas foram liberadas, de acordo com a concessionária, trânsito também já normalizado por ali, motoristas já não enfrentam mais filas, portanto, na Fernão Dias. A gente daqui a pouquinho volta a falar do trânsito, não fala agora até do trânsito, porque na Anchieta, para quem vai em direção ao litoral, tem concessionamento do quilômetro 35 ao quilômetro 40 e na Interligação Planalto, a gente está também com um tráfego congestionado agora do quilômetro 3 ao quilômetro 1. Isso para quem vai em direção, portanto, à Anchieta, reflexo aí do concessionamento. Na Anchieta, a imigrantes é uma melhor opção neste momento para quem vai em direção ao litoral. Advogado, imagine aumentar seus lucros e reduzir custos com a Facilita Jurídico, isso é possível. Seja sócio do seu próprio escritório e mantenha 100% dos honorários. Acesse facilitajurídico.com.br e descubra a maior plataforma de documentos jurídicos do país. Produzimos petições, contratos e muito mais, sem que você precise contratar equipe adicional. Economize tempo, reduza custos e aumente seus lucros. Acesse facilitajurídico.com.br e transforme seu escritório. Mega Electric Day na BYD Dealer, maior evento energizado do Brasil. É neste sábado, na BYD Dealer, BYD Dolphin, One Plus, Song Plus e Seal. Com um ano de seguro grátis, mais documentação grátis, taxa de 0,99% e muito mais. BYD Dealer, Avenida das Nações Unidas, 21.599. Acesse dealerbyd.com.br Escreve D-E-A-L-E-R-B-Y-D.com.br Paz do Trânsito, começa por você. Graças à La Vida, gravada por vários artistas brasileiros, foi composta pela cantora chilena Violeta Parra. Eu sou a Rose Germano e estarei em cartaz no Teatro Itália Bandeirantes nos meses de fevereiro, março e abril com dois espetáculos. Um sobre Violeta Parra, com texto de Luiz Alberto de Abreu e direção de Luiz Antônio Rocha. E o outro sobre Frida Kahlo, com direção também de Luiz Antônio Rocha. Vendas de ingressos no Simpla. Esperamos por vocês. A churrascaria Tordilho está com uma nova unidade na Avenida Francisco Morato, 437, esquina da Avenida Morumbi. Ali no Butantã, próxima à ponte, Eusebio Matoso. Rodízio de carnes nobres com a já consagrada picanha, bife antio, costela premium e cordeiro. Além do completo buffet de saladas com queijo, bacalhau e salmão. Todos os dias, sem intervalo do almoço para o jantar. Na Francisco Morato, 437. Reservas 3721-3757. Venha para a churrascaria Tordilho. Bet Brasil. O maior evento de inovação e tecnologia para educação na América Latina. Mais de 300 expositores e 35 mil visitantes. De 23 a 26 de abril, no Expo Center Norte. Credenciamento gratuito. Brasil.betshow.com Momento Maravilha, com Dirceu Marqueoli. Oferecimento Páscoa Atacadão. Não precisa procurar. Os menores preços estão aqui. Atacadão, lugar de comprar barato. O Corinthians, que está no Grupo F da Sul-Americana, ao lado do Argentino Júniors da Argentina, do RASC do Uruguai e Nacional do Paraguai, poderá ganhar uma boa premiação se vencer a competição. Somando todas as fases, o Timão pode arrecadar 9 milhões e 700 mil dólares, que dá cerca de 48 milhões de reais, caso conquiste o torneio sul-americano. O Corinthians vai receber 900 mil dólares, que dá aproximadamente 4 milhões e 500 mil reais, na fase de grupos, além de 115 mil dólares, que dá em torno de 578 mil reais por vitória. Por isso, cada vitória será importante, não só esportivamente, como financeiramente. Os valores vão aumentando gradualmente, conforme as equipes forem passando de fase. O vencedor da Copa Sul-Americana vai receber 6 milhões de dólares, que dá 30 milhões de reais, enquanto o vice ficará com 2 milhões de dólares, que dá 10 milhões de reais. O Timão fará a subestreia no dia 2 de abril, contra o RASC do Uruguai, fora de casa. A Copa Sul-Americana, além de garantir vaga na próxima Libertadores, o título também seria importante para o Corinthians, garantir vaga na Copa do Brasil do ano que vem, já que o Timão não ficou entre os 5 melhores classificados do Campeonato Paulista. Dito tudo isso, eu diria, nesta quinta-feira, eu quero é mais. Vem pra Páscoa, Atacadão! Aqui é garantia da maior economia em chocolates Lacta, Ferreiro Rocher, Nestlé, Garoto, Arcor, Hershey's e muito mais. Oportunidade para sair de carrinho cheio, na hora de abastecer o seu negócio, ou fazer a alegria da família toda. E com o cartão Atacadão, você parcela suas compras em 3x sem juros nas lojas. Aproveite! Atacadão, lugar de comprar barato. Crédito sujeito à análise e aprovação. Condição para parcelamento em compras a partir de R$ 300. Olha, a Bande News FM vai sortear mais um lote de ingressos para a peça Pet Shop e um musicão. 4 ouvintes vão poder levar 3 acompanhantes cada nas sessões deste final de semana. O musical conta a história de um grupo de animais que luta contra o fechamento de um Pet Shop. A trilha sonora mescla diversos ritmos, desde o jazz até samba e reggae. A peça acontece lá no Teatro Bravos, em Pinheiros, na zona oeste da capital paulista. E para concorrer é fácil. Basta seguir aí o arroba Bande News São Paulo no Instagram. Nosso perfil, portanto, arroba Bande News São Paulo no Instagram. E comentar lá com o nome de quem você pretende levar. Os ingressos valem para o sábado, nas sessões de 3 e 5 da tarde. E também para o domingo, às 11 da manhã e às 3 horas da tarde. O sorteio ocorre amanhã, sexta-feira. E a comunicação é feita completamente pelas mensagens diretas do Instagram. É o Bicho, com Manu Karsten. Nosso ouvinte Cida é de Guarulhos, São Paulo. E escreve contando que o cachorro da amiga dela comeu um morcego. O que ela precisa fazer, Manu? Ela está muito preocupada. E ela tem toda a razão, Cida, para estar preocupada. O perigo que existe quando um cachorro pega, caça ou tem contato com um morcego, é se esse morcego estiver contaminado com a raiva. Porque assim, só para falar para vocês, ouvintes, não são todos, óbvio que não são todos os morcegos que estão contaminados. Aí, quando isso acontece, nós temos um grave problema, visto que a raiva é uma doença mortal, não tem cura e ela é uma zoonose, ou seja, ela passa de animal para os humanos. Então, de qualquer maneira, é preciso te dizer que em uma situação de um morcego saudável, dificilmente a gente vai ter esse encontro entre o cão e o morcego. O morcego é muito esperto, ele sabe desviar, ele voa e ele jamais teria contato. Então, quando a gente tem um cachorro que tem um contato, a gente já fica alerta, porque esse morcego pode estar doente, não necessariamente, é claro, calma, com a raiva, mas ele pode estar doente por outra doença qualquer. De qualquer maneira, a primeira coisa que deve fazer sua amiga é procurar o centro de controle de zoonoses de Guarulhos. Isso é super importante. Leve o cachorro dela para o centro de controle de zoonoses de Guarulhos, que eles vão dizer quais são as atitudes que ela deve tomar, quais são as medidas preventivas e o que ela deve fazer agora. Isso é muito importante. Lembrando que a raiva é uma zoonose. Você ouviu Band News FM em alta frequência. A raiva é um governo de Zoonoses de Guarulhos. A raiva é um governo de Zoonoses de Guarulhos. Ai, nossa, eu tô tão preocupada. O que aconteceu? Ai, meu filho vai voltar sozinho pra casa hoje. Jana, ainda...